Bem, essa questão de trabalho é continuidade, a gente deu continuidade do primeiro semestre para o segundo e a gente que tem muitas expectativas, principalmente agora que a gente teve uma visita do vice-governador com muitos propósitos, mas eu sou aquela pessoa que eu sou muito pé no chão. Acredito depois que começar realmente isso acontecer em Santa Rita, porque de promessa a gente já está cheio. Mas se a gente tem, as expectativas são boas mesmo do começo e a gente tem aquela vontade de que os benefícios e aquilo tudo de bom que vem a acontecer em Santa Rita, vem a acontecer principalmente para a nossa comunidade e atender realmente aquelas pessoas que necessitam. Então a gente vem com uma expectativa muito grande de um segundo semestre ainda melhor do que o primeiro.